A UFSM e a Pugwash promovem em agosto o Seminário Internacional América do Sul na Era Nuclear. Durante dois dias, especialistas, pesquisadores, autoridades e diplomatas vão discutir o uso da energia nuclear. E eu recebo aqui no TV Campus Entrevista o comandante Cineiro, engenheiro da Marinha do Brasil. Bem-vindo, comandante. Muito obrigado. Cineiro vai falar para a gente sobre os usos da energia nuclear no país. Como é que é a produção? A gente sabe que ela é conhecida pelo uso em guerra em todo o mundo. Como é a produção no Brasil da energia nuclear e para quais os fins? A que fins ela se destina? Bem, o Brasil está no seleto grupo de países que tem a própria reserva de urânio na natureza. A gente consegue aqui no Brasil fazer a prospecção, fazer a mineração, o processamento em alguma pequena escala e também aplicações para esse urânio que é enriquecido. Então, a maior quantidade é usada nas usinas nucleares para gerar energia elétrica. As usinas de Angra 1 e 2, futuramente a Angra 3. Mas também tem uma parcela importante que vai ser usada como combustível do subanio nuclear, futuramente. E temos a parcela que também é usada para, não do urânio, mas de outras substâncias radioativas que são mineradas para fazer radiofármacos. E nesse processo todo, nós temos aí a reserva, né? Somos a sexta maior reserva do país em urânio. Esse processamento do urânio, como ele é feito? A gente tem a parte do enriquecimento que é no exterior. Dependemos financeiramente disso também? Existe uma perspectiva de ampliar esse manuseio? O Brasil tem uma estrutura para fazer o beneficiamento, a parte inicial de mineração e beneficiamento e também o enriquecimento, mas em pequena escala. Hoje, nós temos indústrias nacionais nucleares do Brasil, ficam ali na área de Minas Gerais, Resende, fronteira do Rio com Minas. Todas essas indústrias têm uma estrutura para fazer o beneficiamento e estão se preparando para fazer também a fase de enriquecimento. Então, para a escala que nós consumimos hoje no país, em Angra, por exemplo, a gente faz essa parte toda no exterior, mas não é uma questão de barreira tecnológica. É uma questão de ser economicamente mais interessante para o país que se faça isso no exterior. Obviamente, nós temos previsão de passar a fazer isso de uma forma economicamente interessante e, quem sabe, no futuro até oferecer esse tipo de material para a venda no exterior. Isso, é claro, vai depender de acordos e da própria lei brasileira e nós precisaremos ter uma política nuclear implantada para poder fazer esse tipo de uso do nosso próprio urânio. Isso hoje está em estruturação, está em debate, em grupos de trabalho lá em Brasília e é possível que a gente consiga, pelo menos, definir essa política de uma forma bem rápida. Talvez, logo no ano que vem, já haja uma definição de qual será o nosso futuro em relação à energia nuclear e seus insumos também. Nós não temos hoje a produção de energia nuclear para fins bélicos. Armamento, por exemplo, temos, não temos? Não. A questão de uso de energia nuclear para armamento, no Brasil, ela é prevista em lei e o Brasil é signatário de acordos em que ele se compromete a não empregar armamento nuclear em seu arsenal. Além disso, na nossa própria Constituição, nós temos um artigo que proíbe o emprego dos materiais nucleares para fins de produção de armamento. Então, o projeto, o programa e os projetos da Marinha, por exemplo, nessa área, são únicas exclusivamente para a produção de energia para o submarino nuclear, para a propulsão desse submarino. Então, não há nenhuma intenção de produzir armamento tanto, não há uma finalidade para isso e nós temos também um arcabouço legal que nos proíbe de fazer isso. Certo. E outros fins, né, destinados a essa energia? A gente conhece alguns benefícios da utilização dessa energia para a agricultura, para a medicina. Poderíamos exemplificar? Nós temos vários, né? Felizmente, a gente tem aqui no Brasil, já até em andamento, o projeto aí do reator multipropósito brasileiro. É um exemplo de emprego de energia nuclear para a produção de radiofármacos, né, que são medicamentos específicos para tratamentos de doenças raras e também para diagnóstico. Temos a parte de diagnóstico também industrial, de falhas de material. Todos empregam esse tipo de equipamento que emite energia a partir dos radioisótopos. Então, a gente tem aplicações na medicina que, com a implantação da nova estrutura que nós estamos aí preparando, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, a gente vai ter, inclusive, economia de divisa, especificamente com relação ao radiofármaco, a importação brasileira desses insumos, desses medicamentos. É um valor muito alto. Nós vamos, a partir da operação desse reator, poder produzir também esses radiofármacos, né? E uma série de outros usos, como você mencionou, né? A agricultura, a parte toda de esterilização de alimentos, é muito usada hoje e vai se expandir com a construção desse reator. E a parte mesmo industrial de análise de falhas e vários tipos de ensaios estruturais empregam esse tipo de energia para um diagnóstico mais preciso de falhas, né? Então, tem muita aplicação aí. E, é claro, no caso da marinha, nós vamos ter a propulsão do nosso submarino com energia nuclear. E quais os benefícios deste submarino aí? Para o ano que vem, talvez já esteja em andamento? Qual é a previsão? O programa nuclear da marinha, ele se iniciou na década de 70, né? Basicamente, nós iniciamos justamente com aquela preocupação de dominar o processamento do urânio, porque sem o urânio, sem o combustível, a intenção de ter um submarino nuclear não pode virar realidade. E esse trabalho já vem sendo desenvolvido desde a década de 70. Hoje, a gente já está com uma estrutura de laboratórios, uma estrutura industrial lá em São Paulo, que emprega mais de mil pessoas. Hoje, com formação de pessoal de recursos humanos nessa área. Então, antes mesmo do submarino poder ir para a água, ele já está produzindo empregos, conhecimento. Obviamente, tivemos que fazer muita coisa em ciência e tecnologia, novos materiais, novos processos. A parte de controle do reator também. Tudo isso envolve academia, envolve centros de pesquisa e já vem dando resultados há muito tempo. No Rio de Janeiro, a gente tem a parte ainda não nuclear da construção do submarino, também com as instalações de Itaguaí, com empregos também da ordem de mais de mil empregos diretos, né? E com o desenvolvimento de estrutura industrial que vai ser útil para o país, para a construção de outras estruturas metálicas grandes. Nós temos lá a associação aqui no Rio, ou lá no Rio de Janeiro, com a Nuclep, que é uma indústria grande, que também produz grandes estruturas metálicas para a Petrobras. Então, eu diria que já há esse resultado. E a tendência é até aumentar. Há uma possibilidade, por exemplo, de nós criarmos uma estrutura de ensino superior na área onde vai ser produzido o nosso reator do submarino, que fica lá em São Paulo. Então, o Brasil já está se beneficiando desse projeto em termos de emprego, de conhecimento técnico, formação acadêmica. E, sempre voltando um pouco para a Marinha, com a gente adquirindo essa capacidade de operar, construir e operar no submarino nuclear, a gente passa a ter mais segurança nas nossas linhas de comunicação marítimas, a gente passa a ter capacidade de proteger as nossas plataformas. Então, é um ganho, assim, muito além do que a gente pode vislumbrar e já está acontecendo hoje. Exatamente, nessa questão da segurança e do pioneirismo. O primeiro, então, é o submarino nuclear, com a tecnologia brasileira. E essa questão da segurança também em relação ao uso da energia nuclear, comandante Sineiro. Como é feito, como é administrado isso no país? A gente sabe que há riscos do manuseio dessa matéria-prima. Em relação ao trabalho que é feito diretamente com os materiais nucleares, a própria energia do reator enquanto ele está em uso, existe toda uma padronização, digamos assim, tudo é feito na área das usinas nucleares, que são usinas que empregam grande quantidade de material de uma forma padronizada internacionalmente. Então, todo o procedimento é seguido de acordo com as normas da Agência Internacional de Energia Nuclear. Qualquer problema que ocorre no mundo, todas as usinas têm que repetir e simular aquela condição de erro para tentar evitar na sua própria instalação. Isso é um padrão. Tem a parte de segurança, que a gente chama de segurança física, por exemplo, a questão de acesso a essas instalações, a questão de seleção de pessoas que vão operar ali dentro, a verificação da questão também do histórico de todas essas pessoas. Essa parte mais que a gente chama de segurança física, já é uma coisa que o militar faz. Na marinha, quem cuida especificamente são os fuzileiros navais. Nós vamos ter um batalhão de fuzileiros navais nas instalações lá no Rio, que vão construir o submarino nuclear. Eles já são preparados para fazer essa proteção diária. Nós temos também preocupação com segurança cibernética, a parte interna das plantas, todos os softwares que rodam, que operam, eles são softwares robustos e sempre sendo testados. Então, a área militar normalmente já tem essa preocupação em selecionar e tomar cuidado com a informação. Então, isso fica alinhado com a necessidade de você cuidar desse tipo de tecnologia, que pode ser perigosa, mas ela está perfeitamente a nosso serviço, digamos assim. Estamos bem preparados para esse manuseio. Acredito que sim. Bom, para encerrar então, comandante Cineiro, a gente já falou aí sobre algumas perspectivas, mas para encerrar, quais as perspectivas então de um modo geral no país em relação à energia nuclear, na sua opinião? Eu acredito aí, já falando, é uma opinião minha. A gente, na escala, nós estamos aquém do que nós poderíamos ter em função do nosso potencial. Hoje, a matriz energética só usa 2% da energia nuclear na sua composição. Isso poderia subir mais ainda. Nós temos um futuro de grandes possibilidades. O que a gente precisa é fazer o que a universidade está fazendo, é divulgar, debater, tornar público e fazer as pessoas entenderem que a energia nuclear é uma energia limpa. A área nuclear tem outras aplicações além da energia e a gente tem um grande potencial e o país tem condições de se destacar nisso e ficar em uma posição invejável e diminuir seus custos e ter uma progressão mais duradoura no futuro. Essa questão da energia ser limpa, nós temos aí um impacto ambiental mínimo, diria que zero. Sim, sim. É a própria em função justamente desses cuidados que são tomados em nível internacional. E a própria produção, ela gera pouco ou nenhuma footprint de carbono, por exemplo. Então, ela é considerada uma energia limpa quando ela é aplicada para a geração de energia elétrica, que é o caso aqui. Então, é uma contribuição importante para a matriz. E eu acho que a gente deve, a gente tem essa vocação, a gente tem as reservas, por que não a gente não compor a nossa matriz com um pouco mais de energia nuclear. Ok. Obrigada então pela participação aqui no TV Campus Entrevista. Nós conversamos com o comandante Sineiro, engenheiro da Marinha do Brasil. Muito obrigada. Um bom debate aí no seminário da UFSM. Obrigado. O TV Campus vai ficando por aqui. Você confere mais informações sobre os riscos, os desafios e as perspectivas do uso da energia nuclear na nossa programação que está acompanhando o seminário promovido pela UFSM. Obrigado.